Bora, bora, bora! Primeiro sábado de 2014, bora! Ninguém para! Bora, cueca, bora cueca, bora! Bora! Bora, Thalia! Bora, Raquel, tá acertado aí por quê? Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Vai ficar de boa na porta, hein, Raquel! Bota aí! Um minuto! Bora, com direita, janela fechada e tudo mais! Bora, bora, bora! Bora, Júlia! Tem que ser mais rápido, pô! Tem que ser mais rápido! Tem que ser mais rápido! Vamos! Bora, Lini! Bora, gol, bora! Bora, Raquel, bora, Raquel! Bora, Ana, bora, Ana, bora, bora! Cadê a porrada? Cadê a mão? Cadê a mão? Velocidade da mão! Bora! Bora, cueca! Bora, cueca!